Os mesmos criadores de criando um vídeo para o YouTube do começo ao fim, vem aí! Criando uns shorts para o YouTube do começo ao fim! Oi gente, eu sou a Pathy, bem-vindos de volta ao meu canal! Esses dias eu tava entrando aqui, vendo os meus vídeos antigos, e eu me deparei com esse vídeo, criando um vídeo para o YouTube do começo ao fim. E eu pensei que agora que eu tô nessa nova fase aqui do canal, de implementar shorts, né, que são vídeos curtos de até 60 segundos. Na minha estratégia de conteúdo, eu tenho toda uma jornada nova aí de criação de conteúdo aqui do canal para compartilhar com vocês. Igual sempre foi, né, meu canal sempre foi sobre a minha jornada de como eu cresço no YouTube e sobre os meus aprendizados que eu tenho para passar para vocês a partir da minha jornada aqui no YouTube. Então, como agora eu estou na jornada de criar conteúdos curtos para o YouTube, vem aí vários vídeos longos sobre vídeos curtos no YouTube aqui no meu canal, entendeu? O que eu tô querendo dizer, gente, é que eu comecei a postar shorts no meu canal e eu tô amando essa nova fase, sério, eu fico me perguntando por que eu não comecei a postar antes, né, mas enfim, tudo acontece quando tem que acontecer, antes eu não tava me sentindo pronta, acho que eu comecei quando eu tinha que começar, não tava cabendo na minha rotina antes, mas agora tá. E hoje é dia de criar alguns shorts aqui pro canal, então eu decidi fazer esse vídeo aqui, mais no formatinho de vlog de bastidores, assim, por trás das câmeras, pra vocês acompanharem comigo como que é a criação de uns shorts aqui pro meu canal do começo ao fim. Então bora comigo que eu já vou começar com a mão na massa aqui, pra gente começar a criar um curtinho aqui pro meu canal. A primeiríssima coisa que eu vou fazer vai vir aqui no meu calendário de conteúdo pra eu decidir qual que vai ser os shorts que eu vou gravar agora junto com vocês, porque sim, agora que eu comecei a postar shorts no meu canal, ele oficialmente entrou pro meu calendário de conteúdo, então agora eu posto não apenas dois vídeos longos por semana toda, terça e sexta, mas também dois vídeos curtos por semana toda, quarta e domingo. Então agora eu tô postando quatro vídeos por semana, né, sendo dois vídeos longos e dois vídeos curtos, porque se for pra gente postar shorts, que seja pra postar shorts com estratégia e sabendo o que a gente tá fazendo, né. No caso, eu não sei muito bem ainda o que eu tô fazendo com shorts, porque eu tô num momento experimental, assim, né, tô testando vários formados, eu sinto que eu tenho um universo, assim, um mar aberto pra eu explorar, porque agora que eu tô adentrando nesse novo formato, eu... Enfim, tenho muito conteúdo pra criar, eu não sei qual conteúdo que eu queria o primeiro, então tem uma coisa que eu não tô sofrendo agora com shorts, é com falta de ideia de vídeo pra gravar, sabe? Então, entrando aqui no meu calendário de conteúdo agora, eu já adicionei aqui, né, entre as linhas dos vídeos curtos, os shorts, e essa é a situação, né, então, no momento eu tô gravando esse vídeo longo aqui pro meu canal, mas tá faltando preencher algumas lacunas aqui de shorts, né, então eu vou gravar esse aqui com vocês agora, e aí aqui embaixo eu mapeei algumas ideias que vieram, assim, na minha cabeça de shorts pra eu gravar, sabe? E aí, eu acho que hoje, junto com vocês, eu vou gravar um shorts que é um pouquinho mais complexo, né, pra gente fazer junto o processo, que é esse aqui, Curiosidades YouTube. Por que que esse é mais complexo? Porque esse aqui vai envolver o processo de eu escrever um roteirinho ali, mais complexo, né, porque eu vou ter que fazer uma pesquisa, pra eu ver que curiosidade que eu vou falar nesse shorts, então... Bora pro roteiro, decidida a ideia já! Acabei de sair de uma reunião, escrevi o roteiro já, demorei uns 40 minutinhos pra escrever o roteiro desse shorts, porque tive que pesquisar e tal, sobre as curiosidades do YouTube, né? E agora eu vou fazer um cafezinho, e depois eu vou gravar o shorts já, hein? Uhul! Detalhe na minha caneca de café, que já tava cheia, ou seja, se é o segundo café do dia já. Antes de mais nada, eu vou colocar pra imprimir aqui o roteirinho que eu acabei de fazer. Prontinho, roteiro impresso, e o que eu vou fazer agora é... Eu já falei isso no primeiro vídeo que eu gravei sobre shorts aqui pro meu canal, mas, como eu tô no começo e eu já tô acostumada a gravar com a câmera, eu tenho gravado os meus shorts nesse começo, usando a câmera. Mas, muito em breve, eu quero começar a testar gravando com o meu celular. Até pra eu testar a diferença, assim, sabe? De qualidade, de performance e tudo mais. Eu ainda quero gravar um shorts inteiro pelo celular. Mas, o que eu vou gravar hoje vai ser com a câmera. E como eu quero gravar com essa câmera que eu tô gravando aqui, porque ela tem uma câmera, uma lente mais angular, tô aqui agora com a minha outra câmera, a câmera secundária do canal, pra eu conseguir gravar pra vocês os bastidores de eu gravando esses shorts. Então, eu quero gravar esses shorts fazendo takes em vários lugares, assim, sabe? No estilo que eu gosto, assim, dos meus vídeos. Pra eu testar, né? Porque eu tô no momento, assim, de início dos meus shorts, então eu quero testar vários formatos diferentes. Esse short de curiosidade, inclusive, é um teste também. Mas, enfim, aqui tá o tripézinho dessa câmera. Deixa eu já colocar ela aqui, inclusive. Pronto. Agora eu vou conseguir filmar pra vocês por trás das câmeras. Olha aqui, black mirror. Troquei de câmera e já estou com tudo no esquema aqui. Então, a câmera minha aqui já está na vertical. As sombrinhas difusoras estão apontando aqui pra mim já. E o primeiro take que eu quero é esse aqui, pra, tipo, começar com a minha placa, assim, do lado. O vídeo de curiosidade sobre YouTube. Vamos ver, então. Vou usar a Renata pra gravar meus shorts. O primeiro vídeo a bater um milhão de visualizações no YouTube foi esse vídeo aqui, do Ronding Gaúcho, fazendo um minuto. O primeiro vídeo a bater um milhão de visualizações aqui no YouTube. E agora eu tô prestes a te contar mais seis curiosidades sobre YouTube que você provavelmente não sabia. Já gravei o primeiro take ali. Agora eu vou gravar o segundo take. Aqui no meu sofazinho. Brinquedo da Naná. Ai, ai. Vou arrumar o posicionamento da câmera primeiro. Vou passar uma almofada no chão. Só uma almofada aqui. Muita coisa. Roteiro. Esqueci a Renata. O primeiríssimo vídeo postado no YouTube foi... O primeiríssimo vídeo publicado... Vídeo publicado no YouTube foi o Me at the Zoo, publicado por... O primeiríssimo... E na época mal sabia... O primeiríssimo vídeo do YouTube foi o Me at the Zoo, publicado por Jelly, com seus fundadores, e na época mal sabia ele que ele estaria revolucionando o mercado de entretenimento digital. Troquei de cenário de novo. E agora eu vou ter que aumentar o meu tripézinho aqui, que eu vou ficar de pé. Tô trocando de cenário de novo. Agora eu tô gravando aqui, ó, no chão. E eu acabei de lembrar que eu fui muito burra, porque eu queria fazer um looping, né, do primeiro take pro último, pro vídeo ficar meio que emendado. E eu percebi que eu deveria ter gravado o último take no mesmo, exatamente no mesmo enquadramento que eu gravei o primeiro. Ai, agora já foi, né, vou tentar replicar, mas com certeza não vai ficar certinho, mas enfim, eu vejo se na edição dá pra resolver alguma coisa. Voltei pro primeiro cenário aqui, pra ver se vai dar certo ter que, afinal, emendar com o inicial. Ai, Deus. Pronto, gente, já posso voltar pra câmera natural aqui agora, que eu sei que é que eu sempre gravo. Já tirei o cartão de memória aqui dela, né, e troquei, pra eu conseguir jogar aqui pro computador. E hora de editar esse short, eu acho que vai dar um trabalhinho, porque não vai aparecer só eu, eu quero colocar bastante legenda, imagem, então vamos ver quanto tempo eu vou demorar pra editar esse short. Gente, coitada de mim. Eu arrastei os takes aqui pro editor e deu dois minutos de brutas. Eu vou cortar aqui primeiro pra ver quanto que dá, mas eu duvido que eu vou conseguir reduzir isso aqui pra um minuto. Socorro, Deus! Gente, não tô zoando. Faz mais de uma hora que eu tô editando esse short, sério. Deve fazer já uma hora e vinte minutos, mais ou menos, que eu tô editando ele. Eu tô terminando já. Tô terminando de adicionar a legendinha. E eu tô adicionando de um jeito que eu vi vários shorts de vários, de muitas visualizações tipo shorts, que pegaram muitas views, que tão legendando que é tipo palavra por palavra assim na tela, sabe? E aí pra eu fazer isso, eu tenho que colocar palavra por palavra aqui no editor de vídeo. Eu vou até filmar a tela aqui pra vocês, pra vocês acompanharem o processo comigo, como que é, né? Então eu vou legendar uma partezinha aqui do vídeo agora junto com vocês, só pra vocês verem como que é o processo e por que que eu tô demorando tanto. Então, ó, aqui eu coloco o play e vejo exatamente o que eu falo na hora que eu falo e na hora que eu quero legendar. Aí aqui eu copio um texto, né? Deixa eu copiar esse aqui que tá no lugarzinho certinho da legenda, né? Aí esse aqui vai ser mais fácil porque eu quero escrever 2,3 bilhões de uma vez. Pera. 2,3 bilhões e aqui 113 milhões. Aí aqui, ó, eu quero escrever em 2012, no formato de legendinha. Aí eu vou ter que escrever em, e aqui, 2012. Pra eu colocar play e ficar em 2012, vocês viram? Então olha aqui como que tá o projetinho da minha edição. Tipo, tanto de coisa que eu fui colocando, tanto de corte e tal, por fim deu certo o tempo, ó. Ficou com 59,53 segundos. Então, eu cortei algumas partes das coisas que eu tinha falado e deu certo de reduzir pra... Gente, olha essa parte. Ai, sério, isso aqui eu gravei depois com o B-roll, assim, do chart, que eu falei, ah, vou ter que gravar, não é possível. Mas é isso, agora eu vou assistir ele mais algumas vezes aqui, pra ver se tem mais alguma coisinha que eu quero mudar, ajustar ou acrescentar. E depois chegou a hora de finalmente exportar. Esse é um dos shorts que tá dando bastante trabalho, mas é porque ele tem quase um minuto e ele é bem complexo, assim, em termos de edição, né? Tem que ter bastante coisa, eu quis gravar em vários ângulos diferentes, então esse foi um dos shorts que deu trabalho. O segundo short que eu postei aqui no meu canal, que eu tô colocando aqui na tela pra vocês agora, ele foi um pouco mais fácil, tanto de gravar quanto de editar, porque ele só tinha 15 segundinhos e eu quase não tive que editar nada. Então ele foi bem mais fácil. Então, mundos e mundos, né? Eu tô fazendo vários testes aqui pra ver o que é que funciona. A gente não pode ter preguiça, não é mesmo? Então, eu tô orgulhosa do resultado que esse short aqui tá ficando. Fiquei orgulhosa de todos, né? Não é porque é mais rápido de criar um short que ele vai ser pior em termos de conteúdo, né? São só estilos diferentes e a gente tem que fazer vários testes pra gente ver o que é que vai funcionar no nosso canal ou não, né? Então, eu tô animada pra postar isso aqui. Quando esse vídeo for ao ar, no caso, esse short já vai ter ido ao ar no meu canal. Então, se você ainda não assistiu esse short, entra aqui no meu canal pra assistir, né? Vai lá me privilegiar pra ver o resultado final disso aqui, que eu tô criando a tarde inteira já. Ai, a gente vai acabar. Gente, esse momento é nosso. Deu certo de fazer a emenda do final pro começo, do começo pro final dos shorts. Eu tô muito feliz, eu nunca tinha conseguido fazer isso. E agora eu vou colocar o vídeo pra exportar junto com vocês, porque esse momento merece. Eu vou até trazer vocês aqui. Porque eu quero mostrar o momento acontecendo. Então, vamos lá. Vou apertar aqui. Vou exportar. Terceiro short do canal. Sim. É aqui que vai exportar. E pronto. Começou a exportar. 4% já. Ih, 15% vai exportar rapidão. Uhul! Exportou. Exportou bem rapidinho mesmo, como previsto. Aí agora o que eu vou fazer é me enviar aqui o short pelo celular. Porque eu quero assistir ele inteiro aqui pelo celular, pra eu ver a experiência, né? Porque geralmente quem assiste short é na vertical e pelo celular e não pelo computador. Então eu quero ouvir ele sem fone aqui, pra eu ver a altura da música de fundo, né? Porque eu tava editando com fone aqui no computador. Então vou assistir ele aqui pelo celular. Eu tô gostando de subir o short pelo celular aqui também. Aí depois eu só entro aqui no desktop pra fazer as alteraçõesinhas. Mas tô subindo pelo celular, então vamos ver. O primeiro vídeo a bater um milhão de visualizações no YouTube foi esse vídeo aqui. Senti que eu posso aumentar um tequinho a música de fundo. Não tá dando pra ouvir direito pra quem escuta sem fone, sabe? Então eu só vou vir aqui no editor rapidíssimo, né? Pra aumentar um pouquinho a música e vou escutar aqui o meu... Agora sim, agora sim. Agora está pronto. Vou começar a compartilhar a minha tela aqui com vocês. Porque chegou a hora de vir aqui no YouTube para subir os shorts. E ele está 100% prontinho. Concluído. Sem pressa, tá, YouTube? Ok. Eu vou adicionar aqui a música que eu coloquei. Que é uma música da biblioteca do YouTube Studio. Deixa eu ver se é essa. A própria. Uh, adicionar detalhes. Então vamos lá. Visibilidade. Eu quero programar ele para domingo ao meio-dia. Ok. E aí o título. Ok. Reenviando. Biblioteca. Deixa eu ver se já tá aqui no YouTube Studio. Ai meu Deus. Enviado. Ai, deixa eu atualizar. Apareceu aqui. Uh, 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 uh. Tá. Então, agora eu vou vir aqui para eu... Como é que fala? Só finalizar as... Como é que chama, gente? Eu tô até descontrolada porque eu não tô acreditando. Sério. Fica umas 4 horas para fazer shorts. Sem zoeira. Contando o roteiro, ideia, gravação, edição e tudo, né? E agora eu programando ele aqui. Mas enfim. Vou só adicionar a descrição aqui, detalhes. E é nóis. Ah, então vamos lá. Vou apertar. Opa, não é estatísticas não. Não, é claro que não vai ter estatística esse vídeo. É uns detalhes. Estou tão acostumada a apertar nas estatísticas que apertei. Playlist nenhuma, né? Eu vou colocar aqui uma descriçãozinha. E 10. Prontíssimo, gente. Gente, shorts criado do começo ao fim. Demorei mais ou menos umas 4 horas e meia, hein? Eu acho. Pra criar esse short. Mas é como eu disse pra vocês. Alguns são mais complexos, outros menos. É igual o vídeo pro canal mesmo, né? Caso vídeo pro canal, acho que todos têm uma complexidade relativamente alta, né? Mas shorts, eu acho que tem uns que são mais fáceis do que outros. E como eu falei pra vocês, também. Tô num momento de testes aqui no canal, né? Então eu preciso sair testando diferentes tamanhos, estilos, formatos, conteúdos, enfim, temáticas. Até pro algoritmo do shorts entender sobre o que é o meu canal em termos de shorts também, né? Que eu acho que tá tudo meio novo aí pro YouTube, né? Então, por enquanto eu ainda não tenho base nenhuma. Esse é o meu terceiro shorts, né? Que eu tô criando e postando. Então eu ainda não tenho muita base. Vou esperar pelo menos um mês de shorts postados. Pra eu começar a analisar, né? Os meus números e ver. Começar a comparar um com o outro. Pra ver se teve um que deu mais certo do que outro. Mas enfim. Animadíssima pra continuar vivendo essa era aí de vídeos curtos e compartilhar tudo com vocês. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar aí a minha saga dos shorts. E espero que vocês estejam gostando dessa minha fase de vídeos curtos aqui no YouTube também. Depois me contem aqui nos comentários o que é que vocês estão achando. Se vocês gostam de acompanhar meus conteúdos curtos também. Ou vocês preferem longos, né? Se vocês que estão acostumados já chegaram aqui no meu canal pelos vídeos longos. Se vocês gostam de shorts ou não. E é isso. E aí, você já postou shorts no seu canal? Me conta aqui que eu quero saber. Se sim, você tá gostando. E se não, por que você ainda não começou a postar shorts no seu canal? Bora decolar esse foguete? Eu vejo vocês no próximo vídeo do meu canal. Tchau! Tchau!